Fala galera, tudo bem? Eu sou a Thais e hoje eu vou falar pra vocês a principal diferença entre o CEPAP e o BIPAP. Antes disso, se inscreva aqui no nosso canal e já deixa o seu like. Primeira coisa, a gente precisa saber qual a função, pra qual finalidade a gente vai usar esses equipamentos. E no caso vai ser pra apneia obstrutiva do sono. Então a gente tem vários tipos de apneia, só que nesse caso vai depender de uma avaliação clínica pra gente saber qual o melhor equipamento pra utilizar no tratamento dessa patologia. A apneia é uma patologia que afeta indivíduos com mais de 30 anos. Muitas pessoas sofrem dessa causa sem mesmo saber se possuem ou não. Nesse caso a gente vai explicar qual que é a principal diferença. No caso vai ser o tipo de pressão. O CEPAP a gente vai utilizar uma pressão contínua na via aérea e o BIPAP a gente vai utilizar com duas formas de pressão. No caso, pressão bilével. O CEPAP ele é mais comum pra tratar a apneia obstrutiva do sono. BIPAP é a apneia central do sono. Vai depender da avaliação médica. O CEPAP ele vai mandar uma pressão contínua na sua via aérea o tempo todo. Então pessoas que sofrem de ronco. Esse é um equipamento que vai ajudar aí nessa patologia. O BIPAP ele vai mandar dois tipos de pressão. Uma pressão mais forte na inspiração e uma pressão mais suave na expiração. A fim de facilitar aí a sua respiração. Esse equipamento ele deve ser utilizado com recomendação médica. Então é necessário passar por um médico onde ele vai fazer a avaliação. Vai fazer o exame de polisonografia. E nesse exame vai constar qual que é o tipo de apneia. Qual que é o grau de apneia. Nós temos três tipos de grau de apneia. E nesse exame o médico vai saber identificar qual vai ser o melhor tratamento. E qual o melhor equipamento pra tratar essa patologia. Se você gostou desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no nosso canal.